Me deixa ver, me deixa ver, o seu piloto não pode ligar a você Me deixa ver, me deixa ver, o seu piloto não pode ligar a você Vou dizer o que? Eu acordei agora com a carinha da bebe Vou dizer o que? Eu acordei agora com a carinha da bebe Me deixa ver, me deixa ver, o seu piloto não pode ligar a você Me deixou de morrer, me deixou de morrer Pois a minha filha não podia me ser A minha filha não quer 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 E tem um cilindro com o seu brilho A minha namorada nasceu naquela filhinha E tem um saco, e eu te ligo E tem mais que eu pago nesse dia Pai pra ver, eu vou pago a mão Pois a minha filha é de você beijar A minha filha não pode ser a chance Eu vou ver que eu sei o amor de tudo de você Eu vou dar vontade pra cá, mas a vida é de você Me diz o quê? Se eu acordei agora, eu tô querendo aprender Me deixa ver, me deixa ver O seu brilho não quer porque é você Me deixa ver, me deixa ver O seu brilho não quer porque é você Eu vou dar vontade pra cá, mas a vida é de você Eu digo que eu acordei agora, eu tô querendo aprender Me deixa ver, me deixa ver, me deixa ver O seu brilho não quer porque é você Me deixa ver, me deixa ver, me deixa ver O seu brilho não quer porque é você Música